Salve, salve família Caprado na voz, vídeo novo se iniciando pra você Bora que bora, vamos que vamos Mais um dia novo se iniciando aí Plena segunda-feira hoje Agora 4 e meia da manhã Estamos aqui esquentando o carro Positivo, botando o carro pra esquentar E depois Seguimos pro carregamento Vamos carregar aqui em Guarulhos Vamos pra Sorocaba De Sorocaba Vou pra Itu Deixar uma mesa lá num amigo meu Fiz um esquema pra ele de frete Daí depois Casa Então bora que bora, vamos que vamos Daquele modelo, daqueles piques Positivo, vem comigo, é nóis Ai ai E o Trevo tá como? Aquele modelo Livre, livre Chama Alexandro Chama Chama que chama que chama que chama Bora que bora, vamos que vamos Que Trevo lindo Vai dar doido É rapaziada De manhã, de madrugada É assim ó O Trevo é livre Espera daqui meia horinha Gente, você vai ver isso aqui Como que tá Abarrofado Você tá doido? Família, eu tô com sono Essa noite eu não dormi bem Rolando de um lado pro outro Na hora que eu consegui dar uma cochilada Bacana assim Que Olha lá Cochilou Um corno chifrudo Passou lá na porta de casa Com o som de um carro alto Que parecia som de Casa de show Som alto Só gritava O som do cara Só sabia ficar gritando Só Não é num som gostoso de ouvir Ai ai Aqueles moleques Sabe aqueles moleques Metida besta Que acha que tem um som foda E Quando você vai ver É só um som Só sabe ficar gritando O som do Do carrinho De vender Pamonha Era igual Só que alto Aí passou lá na porta Com aquela bosta Lá Me acordou Mas tudo bem Se acontecer de novo Ele vai Ele vai Conversar com o meu facão É É O cara é vagabundo E quer ficar passando Na porta dos outros Falando barulheira Se lascar Meu Tá louco Mas bora que bora Vamos que vamos Em busca do carregamento Mais um dia de luta Em busca da glória E é isso Chama bebê Família Bora que bora Vamos que vamos Então família Já carreguei Agora eu tô aqui Na Ayrton Senna Do Brasilians Eu A dançarina O cutífero O cutífero O cutífero aí O cutífero é safadão Já foi do lado Da dançarina ali Estamos aqui na Ayrton Senna Acelerando E vamos ali pra Sorocaba Positivo Tubarões Já pra entender a liga Qual que vai ser Naquele modelo Sorocaba Vamos subir pra Itu Fazer uma entrega ali Numa Hortifruti De boy Do amigo meu E tchau Obrigado O cutífero Segundo Seis horas Trinta minutos Repetindo Seis horas E trinta minutos Rádio Capraro Vlog Com você Sempre à frente Trânsito Fluindo bem Na Rodovia Ayrton Senna Trânsito Fluindo bem Apesar de Tráfego de carros Intenso Positivo Mas bora que bora Vamos que vamos Haha Short Chama Ó O trânsito Que nós não pegamos No Trevo do Bom Sucesso Nós estamos pegando A Marginal Plena 6h40 da manhã Misericórdia Marginalzinha encardida Que dói Mossa Dá uma raiva Esse lugar aqui Um lugarzinho chato My Jesus Christ Um lugarzinho chato Pra caralho Aí vai Barney Né família Bora que bora Ai ai Preciso pautar Cheguei em casa Preciso pautar Uns vídeos novos E Fazer os vídeos Que estão atrasados Aí falando De rastreio Eu não estou conseguindo Contato com uma pessoa Ali do Dar um mini link Pra fazer um vídeo Da hora Tô tendo contato Uma bosta Tô com a cara Chato Meu Não consigo fazer Nada Zueira Família Ia falar sobre Entrega de medicamento Não consigo marcar Com o cara A gente depender De terceiro É difícil Lá pra vocês Tô com um novo Problema aí De um Brother aí Que É inscrito no canal Alexandro Que tá tendo um problema Aqui Ia agregar no lugar Colocar a rastreadora Os caras fizeram ele Assinar logo Um contrato Ele achou que era uma coisa Era outra Aí os caras ainda Tiram uma Do povo Uma porra Mas vai dar certo Tô gravando aí Só peço a ajuda De vocês Pra compartilhar E pra ajudar No meu trampo Se vocês compartilhar Mais gente assistir Se vocês mesmo Assistirem meus vídeos Todos até o final Porque aqui aparece Pra mim Que o pessoal Tá assistindo Eu faço vídeo De dez minutos O pessoal Tá assistindo Sete minutos Tá assistindo Seis minutos Mas não assiste Os dez Quanto mais like Mais o vídeo For assistido Até o final Mais indica Que é retenção De público No YouTube Aqui Mas vocês me ajudam Meu canal Monetiza Eu também Tiro o meu Consego comprar Uma câmera melhor Porque Aquela GoPro Que eu comprei Lá Que eu ia fazer O projetinho Da hora Que eu falei Com vocês Esquecem Porque Meu Ela grava Chiano Ah Fui Maria Não é da hora Do jeito que eu pensei Tem que colocar Um microfone Nela Eu já desanimei Vou vender Ano que vem Se Deus te abençoar E a gente for Continuar Na área Eu vou Mexer no carro Vocês vão acompanhar Vou dar um grau Na suspensão Vou dar uma Marqueadinha Tá Vou arrumar A caixa de direção Antes de tudo Vamos em busca De novos clientes Pra mim Não ficar preso Passando sufoco Ano que vem Eu vou Renovar Esse negócio De tal De youtube Vou fazer o diferencial De todos os canais Vocês vão ver Eu vou prender vocês Aqui no canal Mas eu preciso Do incentivo Também Incentivo De vocês Pra gente Continuar gravando Mais e mais Eu quero comprar Uma camerinha A camerinha Que eu quero Comprar É cara Não quero Ficar só Gravando Com o celular É ruim Ficar gravando Só com o celular É ruim Porque É um puta Trambolho Na mão Tem as camerinhas GoPro Nova e boa Mas é muito Cara Eu ainda Não posso Ter esse investimento Não tenho dinheiro Pra investir assim Queria muito ter Mas não tenho Vou fazer o que Então se vocês Iam assistindo E indicando Vai crescer No canal Nós conseguimos Chegar lá Olha essa Master aí Família Com a imagem De Cristo Da hora Feito lá No Nicolas Arts Uma gráfica Que tem lá Gráfica não É uma Um bagulho De adesivo Que tem lá Perto de casa Foi feito lá Esse aí Ficou bacana Até Ficou bacana Enfim Família Bora pra cima Desse probleminha Aí Vou ver se Ano que vem Eu faço Um adesivo Maior Pra distribuir Pro pessoal E vamos Renovar Aí Vamos começar Do zero O canal De novo Entendeu As gravações Top E tentar fazer Meus projetos Tem muito Projeto em mente Pro canal aí Mas pra isso Eu preciso Da ajuda De vocês Né Vocês me ajudando Compartilhando Assistindo os vídeos Sempre dando like Dá o like Que é muito importante Pô Cento e poucas Visualizações Todo mundo Dê um like Eu tenho Sem like Pô Sem like Meu vídeo Vai ser indicado Pra mais E mais pessoas Como eu falo Pra vocês Não Não é fácil Gravar a família Não é só gravar A questão não é só Gravar e subir A questão que eu gravo Eu tenho que fazer Um esporte De coisa Eu já chego Cansado em casa E mesmo assim Eu faço Pô Então acho que Não custa nada Vocês dão uma ajudada Aí Positivo Bora que bora Vamos que vamos Mais um dia de luta Em busca das glórias Tchau Obrigado Chama minha família Linha da Bora 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 Estamos aqui Agora Neste exato Momento Em Sorocap Sorocaba É o que liga Agora Positivo Estamos na região Do Bag Fará O Fará O Youtuber Mais Qualificado Aí Do Youtube Positivo Da Delizica Fala Togethers Cada Youtube Tem um Esqueminha Salve Salve Família Capra Na voz Vídeo novo Se iniciando Para você Mais um vídeo Novo Neste canal Se você não é Esquita Aí o dele É Fala Togethers Aí tem o outro Que fala Tá gravando Aí tem o que Fala Não sei o que Zedado De chama Filhos Chama que chama Bora que Bora Vamos que Vamos Vamos Chovendo Aqui em Sorocap Incrivelmente Chovendo Pagulho doido Né Tava de boa Agora tá Chovendo Chuva E não é a Primeira vez Que eu pego Chuva Aqui não Esta avenida Aqui tem um Limite de 60 por hora Vamos jogar Já aqui Trás Descarrinho Vou entrar Para a esquerda Ali né Na frente Vou entrar Ali na Avenida 3 De março 3 De março Chama Avenida Da data De aniversários De pessoas Tá doido Tá doido Mas aniversário É março Também Perdi a feira Hoje hein Família Só pra vocês Que hoje Eu perdi A feira Por que Caprar Você perde A feira Ave do Credo Família Eu fui Muito Perdido Na feira Era pra mim Era pra mim Chegar 7 horas No cliente Paguri Viu E eu Acabei Pensando Que era 8 E agora São 8 horas 8 minutos E o Caprarinho Está como Atrasado Perdi a feira Hoje Meu Deus Meu Deus De 24 horas Estou falando De Oi Bora que Bora Vamos Tubarões Tubarões Mas faz parte Fazer o que Fazer o que Ser assim Vida louca Cabulosa Esse vidro Mas eu estou chegando Já no cliente Estou reconhecendo o local Aqui Eu já vim Nesse cliente Assados Da vila Temos Marmitex De segunda A sexta Feira E os caras Já comem Já sendo Acho Rasqueira Porque Mas entra Aqui Neste Cantinho Do vale Estamos chegando Já vamos Começar Aqui A mensagem Da fim De viagem Nessa Bodega Manda Para Pre Definition Já entra Aqui Surrises The book Is on the table Fim de virgem Mensagens Brave nations Fim de virgem Virgem Misericórdia Acho que Eu me amasquei Hoje Eu tinha Que errar Eu tinha Que Me lascar Mas Vamos lá Família Bora Estamos aqui Dentro da empresa Agora Jogar meu carro Ali Naquelas Vagas Ali Do meio André Vamos lá Que No Pes Porque É É Che Que E E E E E yeah Tchau. 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 Estamos aqui dentro da empresa. Adoro jogar meu carro ali naquelas vagas ali no meio. Tchau. 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 Não, olha lá. Top, hein? Cuidado.